E aí galera do YouTube, como é que vocês estão pessoal? Aqui é o Maús 79, sejam bem-vindos aí a mais uma parte do nosso detonado de Niro Automa totalmente em português e não tá mais 4K. Como é que vocês estão galera? Tudo nos Trink? Espero que todos estejam muito bem, desde já e meu obrigado por estar sempre acompanhando aí a série nessa companhia, obrigado pela companhia esse detonado. Pessoal, não esqueçam, deixem um like bem bonito, comentário mais bonito ainda, uma boa parte aí do pessoal que tá acompanhando e não está isso fazendo, então bora aí mandar uma ajudadinha aí. Galera, como é que vocês estão de grana no jogo? No jogo, né? Eu na vida real tô que nem o suvaco de santo, mas Elios não tem. Bom, aqui no jogo, por um exemplo, eu tenho um negócio chamado núcleo de máquina, né? Ele é pegado que é o Core que a gente tá jogando aí nos consoles, né? E dá pra vender ele e fazer uma graninha, pessoal. E com essa graninha, a gente vai fazer uma quest. Pelos meus cálculos, dá em torno de uns 180 mil. A gente vai ficar aqui mandando a expedição de 20 mil de 4 a 5 vezes, eu acho que é 4 vezes, vou confirmar agora. E depois tem a última que é de 100. E esse aqui, lembra lá no comecinho, nas primeiras partes, parte 2 ou 3, que ele não tá traduzido? Bom, ele continua, né? Mas aqui é bem tranquilo, galera. A gente vai fazer aqui a... a gente vai fazer um investimento, né? Que é nos de 20 mil. Ó. E deixa ele vir trazer os itens pra nós. Dois dias depois. Ureca! Chip e circuito quebrado. Deixa lá. Beleza. Teorito que depois também ele vai virar uma loja, né? Não é apenas traduzir aqui. Eu mandei uma mensagem lá pro pessoal, não obtive resposta. Também troquei uma ideia com o pessoal lá. E tá pra sair uma nova tradução, hein, galera? Que é de um jogo que eu quero trazer pro canal. Na verdade é um anterior, né? Eu quero ver se a gente emenda depois numa sequência. Mas sem detonar de novo quando terminar o Niro. Vou dar uma boa alavancada. Galera, também quero ver se... Pedi a desculpa aí com a resolução, né? Da imagem. Eu vi que tá meio feio, cara. E eu não sei ainda o que tá acontecendo. Porque eu vendo o... Mais uma. Eu vendo o vídeo no meu PC depois da edição. Tá legal. Mas quando eu vou olhar aqui no YouTube. Fazer uma estreia. Ou depois que eu dou uma olhadinha no vídeo também. Eu vejo que a... Principalmente no movimento, né? A imagem tá dando umas... Parece uma quadriculada, assim. Mas, bom. Desculpa aí. Mas eu vou ver se a gente melhora essa resolução de Niro. Que eu queria, né? É estar sempre mostrando a melhor resolução possível. Que é a que eu jogo. Levar essa experiência, né? Mas Niro é Niro, né? Até em... 360 pixels aí, né? Vamos gastar a grana aqui, galera. Hoje é quest, hein? Vamos fazer essa. Depois a gente tem o bunker. Mas a gente passa o nosso relatório, né? Pra cá. Depois nós vamos passar uma passadinha no bunker. Pegar uma quest lá. Depois a gente vai fazer a Robo Dojo. Que é lá de lutar. O pessoal sempre fala... Mas eu tenho que fazer aquela quest. Tem que. Deixa pra fazer depois. Que eu gosto de fazer com o 9S. Que se eu me apertar na luta, galera... Eu hackeio. Ó, essa é 100 mil. Uma semana. E que vai vir a coisa boa. Craft in Lauch. A gente vai agora trazer pedra diretamente de Marte. Inventor de meia tigela. Aí, ó. Mais uma questzinha. E ainda abriu uma loja. Aí, ó. Lasca de meteorito e máscara alienígena. Aí, hoje eu não vou ficar pulando diálogo, hein? Talvez não vai ter, né? Porque a gente só vai fazer... Mas eu não vou pular os diálogos lá que nem em outro vídeo, mano. Eu tava vendo a edição e disse... Porra, que eu tô pulando esse diálogo aí que tem um maluco. Bom, galera. Feita a quest. Bora bunker. Vamos dar uma olhadinha nos e-mails. Depois bora bunker. Depois a gente vai fazer a Robo Dojo. Tem alguma coisa aqui. Ó, a chitinha dá uma... Olha ali. Bora bunker. Eu vou matar meu pai. Eu me matou minha mãe. Eu me matou meu pai. Eu matei a minha mãe. E na sua mão, ele acolhava. A alegria de crescer e a alegria de ser alone. Isso concluiu nosso relatório sobre os eventos que envolviam os alianos. Eles foram mortos toda a hora. O Conselho da Humanidade precisa de tempo para formular um plano. Até então, essa informação deve ser mantida confidencial. Falta com ninguém. Claro, a sua próxima missão é cumprir adicionais informações sobre o individual conhecido como Pascal. Você quer dizer aquela máquina que estamos passando? Essa ordem vem direto do Conselho. A conhecimento de tantos individuais é essencial para o sucesso das missões futuras. Entendeu? Aí, galera, nossa missão é colar no Pascal, mano. Será que eles vão aprontar para cima do Pasqualito, meu? Mano, o Comandante certamente é um piloto de esclavos, né? E agora temos que voltar para a ruínas de cidade. Por que não se restar um pouco, 2B? Há um tempo. Eu vou restar se eu me sinto. No quadro da 2B eu já fui, né? Quando eu estou aqui, eu vou dar mais uma jericada, galera. Mas eu já fui, né? Que estresse, então. Estava arrumando as coisas. Fiquei um tempito sem jogar aí, ó. Parararão, parararão. Chubi. Já. Já fez essa do peixe, né? Pessoal, vamos para cá, ó. Tem o... Residência Centro, Fábrica... Vamos para o Centro. Galera, tem um alcizito aqui para nós dar uma banda, galera. Chegando aqui no Centro, vamos olhar para o Robodojo, mas antes tem um baú aqui, ó. Já na passada, né? Para nós não se esquecer. Vamos dar uma... Arquivo obtido, Manual Armas Nucleares. Ah, então é uma boa decisão para se tomar, hein, galera. Bom, Robodojo. O Robodojo, galera, ela é bem tranquila de se fazer. Eu vou dar uma limpada na área aqui já, para a gente não ter problema, sabe por quê? Porque a gente vai dar uma passada aqui umas cinco vezes. E voltar, e voltar. Então, vamos limpar a área aqui para evitar... Transtorno depois, para agilizar nosso processo. A Robodojo, galera, a gente vai falar com o nosso amigo ali em cima. Tem que falar com ele, lutar contra ele. Sair e voltar. Sair e voltar. É isso que a gente vai fazer, para agilizar. Lembrando do nosso super gambiarra para fazer o pulo, né? Que a gente vai precisar. Vamos passar a área aqui também, ó. Então, a gente só vai se atrasar. Trancar aí, maluco. E o pavareto todo embananado dos meus pods. Trazeres para cá, porque senão... Eles vão me afunilar lá. Aí, vamos limpar bem aqui. Matar aqueles voadores. Matar esses aqui. Consegui puxar eles para cá. Vai ser melhor, hein? Separar eles lá, né? Não tem problema. Bem, bem... Bem... Opa, deu falecimento Tá Robo Dojo, voltando pra lá Vamos fazer? Agora já estamos craque, né? Pessoal, vim voltar Que vai dar bom Ah, é nada surrado, nada surrado mesmo Eu sou um monge guerreiro Padre servo e busco o caminho iluminado Através da perfeição na batalha Padre servo? Infelizmente, há um limite Para que o padre servo consegue fazer por si só Porventura, vocês seriam gentis em ajudar Um confrade em sua jornada espiritual É, não sei se deveríamos ajudar Uma máquina com treinamento em combate Ah, o medo do desconhecido Turva sua mente, jovem O que ganhamos com isso? Disse To Be Padre servo transmitirá todas as suas artes Secretas de batalha Não sei, To Be É muito suspeito O que você acha? Vamos ajudar o padre servo a treinar, galera Hoje os céus sorriem para o padre servo Agora vamos iniciar uma rodada de treino leve Vamos lá Está no faixa branca ainda O padre servo se rende Não acho que esse cara seja tão forte quanto parece Bom, foi um treino pelo menos Bom, sim, certo Que ótimo pra você Enfim, como pagamento pela lição Você deverá trazer o padre servo um arame de sorcido Ah, escuta Você não falou nada sobre Nós treinamos, certo? Você aprendeu várias coisas, certo? Então certamente um emolumento se é esperado Cara de pau Que coisa Você deve conseguir recuperar um arame distorcido Nas máquinas de dinossauro que circulam nas proximidades Traga-o antes do próximo combate por gentileza Vamos entregar o item Já deve ter esse aqui É coisa Galho fraca, galera Padre servo aceitará seu desafio assim que você estiver pronto Por uma taxa, é claro Certo Vemos aqui E na hora eu já tinha soltado quando eu falei com ele Não tinha o que fazer Vamos lá Vamos só que estão saindo, galera Dá um tempinho e já voltamos Aqui, ó Vai aparecer o vermelhinho lá Porra, dá onde que não aparece? Apareceu Aí, ó Apareceu Já vamos voltar pra lá Bom, eu vou configurar meu pod Como é que tá no onda? Eu vou ver se Pode botar no onda Ou tem uma explosão, né? Cara Sabe o que poderia ser bom, galera? Um caça-fantasma, hein? Vamos ver se eu boto um caça-fantasma, cara Nele E aí, vamos lá Pronto para treinar mais minha criança? Esteja avisado Padre Servo usou seu último presente para ficar mais forte do que nunca Gostaria de testar contra a nova modificação? Bora O tempo é uma grande engrenagem Mas não espere que as coisas aconteçam igual ao último encontro Então tá, Padre Servo Cara, onde que eu botei a mira desse bagulho, mano? Lá no nível 50 Vai ser alguma coisa, galera Agora não Chega Ufa, tá feliz agora? Vamos discutir o pagamento Ora, você Quem queria testar? Você realmente recusaria um simples pedido desse velho monge? Ok Nem comece com isso Padre Servo renunciou a todos os bens mundanos e fez inúmeros votos E mesmo assim você recusaria um simples pedido dele? Tá legal, tá legal O que que era dessa vez? Uma liga de memória e um circuito avariado O mundo continua a girar e minha criança então não demora Será que dá pra você parar de me chamar assim? Vamos dar uso Isso aqui é coisa que a gente pega Cercou de memória Isso aqui é muito fácil Opa, consegui as porcarias que você pediu Ah, excelente Agora Padre Servo poderá se modificar novamente Quando você retornar Eu estarei mais forte do que nunca Ah, mal posso esperar Defesa, física, beleza Vamos lá, galera Segunda faixa marrom Bom, já tem ainda mais algumas Vamos fazer Opa, quase caí Agora que eu já peguei o jeito que aqui nesse lugar que vai abrir Aqui já libera Vamos voltar Como é que estamos de vida? Tudo nos trinque Tudo certo Missão Bora Que bondade a sua agradecer o Padre Servo em sua presença mais uma vez Tamanho ímpido e admirável Enfim, gostaria de testemunhar as glórias dessa última modificação Bora então Padre Servo que você conhecia já transcendeu dessa vida Minha criança Contemple sua mais recente encarnação Aliviado aí Padre Servo Também não é pra tanto Aí ó Só mais um Post to Bast Flipar Vai cair Pã pã rã 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 Aí dá uma travada né Chega o Padre Servo Se rende Então O que você quer dessa vez? Mais lixo? Direto aos negócios Minha nossa Resolvi que deveria acabar logo com isso E poupar tempo a nós dois Você é inteligente não é mesmo? Quando os céus oferecem auxílio Não se deve recusar Padre Servo precisa de um minério de prata Um parafuso novo E uma bateria variada Espera aí Isso é mais do que da última vez Erro, erro Falha de arquivo Ou de caminho Basta Sei que você não está quebrado Vamos logo Trouxe os itens solicitados Aqui né Conseguimos O que você queria A gente precisou de um carrinho de mão Para carregar tudo Esmungo De 9S Obrigado minha criança Com esses itens O corpo do Padre Servo Se tornará Tão, 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 tão poderoso Ótimo Porque eu vou te bater muito Na próxima vez Para compensar Suas missões estúpidas Concluído o Robodojo Black Belt Vamos lá Vamos lá que tem mais Amigo Tem mais Vamos aqui para o cantinho Aí Liberou Agora eu vou ajeitar meu pod Que daqui Daqui para frente E já começa a pegar mais Cara Agora deixa eu Estão na onda Estava na onda Né A onda mesmo Olha lá Olha o tamanho Ele já está quase Um daqueles Uns dourados Galera É praticamente um dourado A última versão Aqui Não é a última Na verdade Eu vou dando spoiler Não é a última A criança prodígio Retorna mais uma Uma vez Hum Essa é a mesma máquina Monge de antes Certo Aham O padre servo Usou os presentes Das suas ovelhas Para tornar-se Extraordinariamente Poderoso Ousaria provar Os frutos proibidos Do trabalho dele O padre servo Nasceu novamente Vamos ver então O padre servo Vai que atua É um dourado Galera Tem que cuidar É devagarinho Chega Tenha misericórdia De um velho monge Continue Padre servo Deseja um minério De ouro Metal de adição E um cabo novo E uma bateria grande Não sei O que você acha Eu sinto que Todas essas lutas É uma grande perda De tempo Além disso Está começando A ficar muito caro Não é perda De tempo Nossas habilidades São aperfeiçoadas Cada vez que treinamos Com essa máquina Quanta sabedoria Que milhares De bênção De um deus Aleatório E inespecífico Recaiam sobre você Loucura Vixe Vamos dar os itens Né galera E vamos fazer a última vez Vai que loucura Não me diga Espere ver a minha criança Quando retornar O padre servo Estará mais poderoso Do que você imagina Robo dojo Faixa vermelha e branca Faixa coral Já era Vamos Aquele nosso cantinho Da alegria E Todo mundo pronto Fazer a última parte Do robo dojo Vamos lá Vamos resolver Essa parada Então O que acha Do padre servo Agora Você é Você é Se aprimorou Bastante Sem dúvidas É tudo graças A você Então Acho que consegue Enfrentar Toda a força Do padre servo Bora Então lutemos Vamos lá então Bora Padre servo Acabar com isso De uma vez Vamos lá que tempo urge Nosso detonato Certo Agora acabou Digo isso Tem que ter um fim A minha crença Tão equivocada O padre servo Deseja ser realmente forte Ele precisa apostar A própria vida nisso Pelo amor de Deus Não tenha piedade Não tenha piedade do padre servo Esta é uma batalha mortal Prepare-se para morrer Crença Androide O cara Tá malucão mesmo Aí Ótimo Agora o padre servo Estará em paz Pois é Ele encontrou um inimigo Forte o bastante Para resistir Para ele Tome Sua recompensa Terrena Liga de memória Potencializador V1 10.000G E Experiência Obrigado Alvo neutralizado Acabou Hã? Robo Dojo Faixa Vermelha Mas agora Não temos que ver Ele de novo Que relívio De verdade Aí galera Infelizmente Ele se destruiu E aqui Uma das quests Que pode dropar O nosso Pidipod Viu pessoal Então Dropar ali Para vocês A peça Para upar O pod Classe S Vocês já Se livraram Eu ainda estou Lascado Bom Salvemos E nos despedimos De mais uma parte Que agora Depois nós vamos Para o rumo Ao reino da floresta Simbora aqui Com o nosso amigo Alce Galera Desde já Muito obrigado Forte abraço Para vocês Não se esqueça De deixar um comentário Bem bonito E quem não está Inscrito no canal Se inscreve aí Ah pessoal Tem o nosso Discord lá Qual o nosso Discord Desde já Muito obrigado Tamo junto Pessoal Fui Tchau 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 Tchau